Música 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 E vamos jogar lá? Ei Eu não vou pagar até as minhas pessoas E o meu marido mesmo É isso É isso É isso Música Música É que você está gravando um bebê! É que você está gravando um bebê! É um bebê! Que bebê querido? Mochi, como é isso? Isso é um irmão, seu filho? Esse é um irmão! Você é um grande irmão! Cuco Vem Cuco Neres para mamã Isso! Isso é muito bom por me! Mais um pouco a beleza! Aliás, eu digo. Tenham uma bora pra eu ir conseguir um bom, não sei o que eu vou fazer. Dr. Dizinho! Ah, pude... Pra ele chegar aqui, no cifre? Vamos lá! Até a próxima! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Ó, o que é? Tengo que o somente fast, fuerte take? O directe O que é? O que é? É? O que é? O caramba, o que é? É? Mas isso é de caminho Binnen de wandos E eu tenho lato de aonde Desde... Você pode me ver... Mas desde que... Eu perdi-se. Isso são os espinhos que você usa E eu tenho muito muito usado Mas isso faz muito muito Pessoal, Ligar também E eu também Então, eu tive uma boa coisa que eu tenho que fazer. Então, essa é a minha vida. Então, a minha vida é muito mais difícil. Para mim, eu tenho um pouco de água. Mas, eu não me sinto muito bem. Eu não faço um grande grande. Claro que eu estou feliz quando eu posso conseguir a minha boca. Mas até agora é isso me mais 2 vezes Eu estou fazendo de wass a fazer, porque você tem que você a cada dia, não é muito normal. Eu dico também que eu tinha muito clínicas para ela, mas quando ela se põe, então é um novo set e e então você vai a cada dia vol wassing Eu acho que em dia 4, eu acho que é muito bom, mas eu tenho um equilíbrio, eu tenho um equilíbrio, eu não posso fazer isso mesmo, ele não pode fazer isso mesmo, ele não pode fazer isso mesmo, ele não pode fazer isso mesmo. E então nós temos um grande abração, a ajuda de Elves e minha mãe é aqui, ela ajuda com a comida para mim, eu não posso comer muitas coisas, e não pode comer, segundo o chinês de confinamento. Nog steeds em pyjama mode, a mesma hora. Elves is net weggegaan. Eu estou triste. Jona is ook triste. Nós estamos triste, tante Elves is weggegaan. Mia. Eu sabia que minha primeira... Olha... 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 Ela foi tão confortável de ultima dia, e tão intimida. Ela fez check-ups lá embaixo, ela viu me completamente naquil. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou te manter. Eu estou aqui... Ela correlaira. Eu estou aqui por... Eu estou aqui, mas não podeようar. Eu estou aqui para ficar de espeleta. Eu estou aqui, mas fica. E eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, mas não pode. Você é só escutado. Minha primeira gember dourada. Eu estou curioso. Uma pan de água com água com gember e um bom de água. aqui, que eu posso fazer aqui. Eu vou estar em dourado e com um copo, eu posso fazer isso. Eu vou deixar o meu post-body para fazer. Vou deixar aqui. Eu vou dizer que eu não estou com medo. Meu pai Na 2 semanas É já bem O que é herstelado Ok É muito bizar Que há 2 semanas Aquele dia Aquele dia Aquele dia Baby Jona Ok Ok Krijgen we Bezoek Zometeen Jona Sabe Jona 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 Tchau, tchau. 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 Estou muito emocionada. E agora você sabe que eu sou uma mãe. Quando você está emocionada sobre... Breastfeet pump. Essa é realmente uma mudança. Você pode fazer tudo o que é. Então eu vou testar isso também. Porque eu me sinto que agora estou fazendo. Eu estou fazendo tudo. 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 Isso é incrível. Ok, eu vou testar. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Música 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 Tchau. 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 A missão é um surpresa. ahhh oi 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 surpresa tem marshmallows tem marshmallows oi 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 o 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